Olá a todos então, bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar a fazer então um pequenino gameplay aqui deste Acrópolis. Se ainda não viste o vídeo de como jogar que eu já lancei, passe então no meu canal, vê o vídeo porque neste vídeo eu vou estar a supor que já sabes as regras básicas para jogares então o Acrópolis. E este vídeo é para tu teres então uma noção de como é que o jogo flui em cima da mesa. Para que vocês tirem ainda mais partido deste vídeo, eu vou estar a jogar o Acrópolis em modo solo. Por isso, de certa forma, vou-vos estar a ensinar como é que este jogo funciona em modo solitário. Apesar do jogo dizer 2 a 4 jogadores, a editora Gigamic disponibilizou um modo solo oficial que vocês podem consultar na página do BoardGameGeek e no qual eu vou deixar então o link aqui em baixo. Eu já tenho aqui o jogo preparado para o modo solitário, a preparação é exatamente igual à preparação para dois jogadores e eu tirei então as outras peças de cidade todas para ali para o lado mas elas vão entrar sempre que forem necessárias e isto foi para facilitar um bocadinho a dinâmica do vídeo. Então vamos lá começar a jogar. Somos nós e nós temos então que no início do nosso turno selecionar uma destas 4 peças de cidade. A peça que está aqui mais à direita custa 0, esta custa 1, 2 e 3. E a peça que eu vou selecionar, já que nós começamos só com 1 cubo, significa que nós podemos tirar esta ou esta. E apesar desta ser gratuita, eu vou optar por tirar esta aqui. Quando nós pagamos então 1 cubo e este, ao contrário da versão de multijogador, não vai para a reserva geral. Antes vai então aqui para o jogador virtual. E agora tiramos esta peça e vamos adicioná-la aqui à nossa cidade. Eu vou colocá-la para já aqui. E agora o nosso turno está terminado. Tiramos a peça, adicioná-la à nossa cidade, está terminado e agora é a vez do jogador virtual. E o que é que o jogador virtual vai fazer no seu turno? Ele vai ter que então também selecionar uma peça e vai adicioná-la depois à sua cidade. Então, como é que o jogador vai fazer a seleção da peça? Em primeiro lugar, ele vai olhar e tentar encontrar a peça de cidade que tem então praças e vai tentar encontrar dentro delas, se isso ser mais que uma, a mais barata. As peças de cidade que contém então as praças são estas aqui, que tem então um hexágono, que tem então estas estrelas. Ou seja, estas duas têm, esta aqui não tem nenhuma. Destas duas, esta aqui é mais barata, ou seja, custa zero. Por isso, o jogador virtual vai selecionar esta aqui. Vamos supor que o jogador virtual não tinha esta aqui. Se ele escolhesse esta aqui, ele teria que pagar um e o cubo vai então para a reserva geral. Não vai para nós, vai para a reserva geral. Se não existissem peças de cidade com praças, ou então o jogador virtual não tivesse cubos para adquirir, ele tiraria simplesmente a peça mais barata. De qualquer forma, neste caso ele vai retirar esta aqui, porque é a peça de cidade que tem, que tem então a praça mais barata. E a forma como agora o jogador virtual vai adicionar esta peça aqui à sua zona de cidade, é muito simples. Ele simplesmente vem aqui e coloca a peça. Não tem aqui qualquer regra, mas vai ser depois a forma como nós vamos contar a apontação final. Vai ser muito interessante, porque independente da forma como as peças estejam colocadas, todos os distritos e todos os distritos que ele coloque estão sempre contabilizados, como se ele cumprisse então os requisitos dos mesmos. E agora o turno de escudo já terminado e agora é a nossa vez. Ora, nós não temos nenhum cubo para retirar, por isso nós estamos obrigados a tirar esta peça aqui. E eu acho que neste momento nós podemos ter a oportunidade de expandir ainda mais a nossa pedreira, ou então podemos já tentar capitalizar e colocar esta peça aqui no segundo nível. Para já, eu acho que é importante nós tentarmos aumentar um bocadinho aqui a nossa rede de pedreiras para que depois consigamos de facto ir buscar uma quantidade razoável. Como já vemos, já temos aqui então três pedreiras aqui bem juntinhas, o que provavelmente nos vai permitir então ir buscar aqui três pedras no futuro. O nosso turno agora está terminado e agora é a vez do jogador virtual. Como só existe então uma peça, nós vamos então ter que repor o mercado com novas peças vindas da reserva geral. Agora sim, é a vez do jogador virtual e ele vai tentar encontrar a praça que seja mais barata. Ou neste caso, só temos esta peça de cidade com esta praça, esta peça custa 0, esta custa 1 e esta custa 2. Ele pega nestes dois cubos, entrega-os à reserva geral e vai então incluir esta peça aqui na sua zona de cidade. E agora é a nossa vez. Nós temos agora três peças a nos expor. Esta custa 0, esta custa 1 e esta custa 2. Como eu disse, nós vamos tentar aumentar então a nossa zona pra já de pedreira. Vamos tentar receber pedras. Não estamos pra já a ligar muito aqui à colocação dos edifícios. Vamos antes tentar receber pra já pedras para nos dar mais opções de escolha no futuro. E então, muito interessante, eu acho que nós vamos buscar esta. Porquê? Porque estas peças com os jardins, os jardins podem ser colocados em qualquer zona da nossa cidade que são sempre contabilizados para a pontuação final. E além disso, nós podemos colocar esta peça assim aqui em cima e vamos ter então já direito a receber três pedras porque cobrimos então três pedreiras. Agora o nosso turno está terminado e é a vez deste jogador aqui. Ora, como vocês veem, não existem peças de cidade com praças e por isso ele vai ter que retirar a peça mais barata que neste caso é esta aqui. O turno deste jogador está então terminado e agora é a nossa vez de jogar. Mas como só existe uma peça, vamos começar por repor aqui o mercado. E agora sim podemos começar a jogar. Nós já temos aqui, agora podemos começar a olhar um bocadinho para os edifícios. Os mercados aqui, os amarelos, têm que estar sempre dispersos. Estiveram um ao lado do outro. Eles não são contabilizados para a pontuação final. Os vermelhos têm que estar sempre aqui à volta da nossa cidade para serem contabilizados. São os edifícios militares. Depois as azuis, que são estas aqui, têm que estar em conjunto porque são então basicamente os nossos aldeamentos. E temos depois aqui estas roxas que têm que estar totalmente rodeadas para serem contabilizados. Mas cada um dos distritos só vai ser então contabilizado para a pontuação final se tivermos então as praças, que são então os multiplicadores que transformam então os nossos distritos em pontos. E neste caso, para tentarmos então dar um bocadinho mais de opções também no futuro e também para não dar já muitas pedras ali ao jogador virtual, vamos escolher esta aqui e vamos então adicioná-la aqui à nossa cidade. Estas têm aqui duas pedreiras e um edifício roxo. Nós podíamos colocá-la, por exemplo, assim. E já só faltava rodear este espaço aqui. Mas eu acho que as pedreiras são muito importantes neste jogo para nunca perdermos a opção de escolha. E por isso, para já, eu vou colocar este edifício, este edifício, vou colocá-lo, vou colocá-lo assim. O nosso turno está terminado. E veja este jogador aqui. Esta peça custa 0, esta custa 1 e esta custa então 2. Esta tem então uma praça. Esta custa 0 e esta custa 1. O jogador virtual tem então um cubo, vai pagar, vai buscar esta aqui e vai adicionar então aqui à sua cidade. Agora é a nossa vez de jogar. E o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos então buscar esta aqui, que tem mais um mercado. Nós já temos aqui um multiplicador de 2. Vamos colocar o mercado aqui. Fazer a colocação aqui do mercado. Ele sobe então o nível. Em vez de valer 1, vale 2. E vamos cobrir 3 pedreiras e assim temos o direito a receber mais 3 cubinhos. O que é muito, muito, muito bom. E agora é a vez do jogador aqui. Não existem então aqui peças. Vamos então ter que repor. E agora mais uma vez este jogador vai olhar para as peças que têm praças e que são as mais baratas. Ora, neste caso não existem aqui peças que têm então praças. Por isso ele vai ter que retirar a peça mais barata que é esta aqui e vai adicioná-la então aqui à sua cidade. Agora é a nossa vez de jogar. E o que é que nós vamos então optar por tirar? Nós já temos aqui os mercados. Estamos fortes nos mercados. Esta custa 0, esta custa 1. Acho que compensa tirarmos desta aqui porque tem duas estrelas. Vamos colocá-la talvez aqui deste lado para tentarmos fechar aqui esta nossa peça roxa. Para conseguirmos então pontuá-la. E por isso pagamos 1. O cubo não vem para aqui. Vem aqui para este jogador virtual. E agora vamos retirar e vamos colocar esta peça aqui. E já temos então também aqui mais um espaço verde. Já temos 3. Se tivéssemos aqui um multiplicador verde seria também bastante bom. E acho que estamos a conseguir formar pela primeira vez aqui a nossa zona de aldeamento. Agora é a vez deste jogador aqui. Não existem praças. Ele vai tirar uma peça mais barata que existir. E está feito. E agora somos nós a jogar. Não existe. Vamos repor então aqui o mercado. E agora temos duas opções. Ou investimos nesta peça que o custo é 0. Mas dá-nos mais um mercado. E aumenta-nos assim para 3 o número de mercados que a gente tem. E possivelmente a pontuação. Ou então vamos começar a investir aqui na zona de azul. Que também é muito importante. E que nós começamos já com uma praça bem aqui no centro. Se calhar vamos fazer isso. Os mercados são bons. Temos então 4. 4 vezes 2 temos para já 8 pontos. Se tivéssemos ali 3 seriam 12 pontos. Então temos 1, 2, 3. 3, 3, 3 vezes 4. Já são 12 pontos. Se tivéssemos mais um seria também bastante bom. Mas eu acho que vamos antes optar por ir buscar este aqui. E vamos começar a formar então aqui o nosso aldeamento. Tentar vir por aqui. E depois tentar fazer algo. Vamos tentar chegar este aqui um bocadinho mais para o centro. E tentar depois conseguir fechar ou tentar unir aqui esta zona. Para conseguir formar assim um aldeamento razoável. Agora é vez deste jogador aqui. Não existem praças. Ele vai retirar a peça mais barata que consegue. E somos nós a jogar novamente. E o que é que nós temos aqui? Temos duas peças azuis. Uma com o mercado. E outra com o mercado aqui. E outra com mais um edifício militar. O edifício militar nós não temos muitos. Mas estamos a investir bem no mercado. E esta peça se vier para aqui. Esta daqui se vier para aqui. Temos então aquilo que nós queríamos fazer. E é isso que vamos fazer. Esta custa 0. Esta custa 1. Entregamos. Vamos buscar esta peça. E estamos mais perto de conseguir então unir. E fazer então uma passagem. E juntar tudo isto para aumentar a nossa pontuação final. No que toca então aos estritos azuis. O nosso assunto está terminado. Só existe aqui uma peça. Vou fazer só mais uma ronda. Porque eu acho que vocês já perceberam como é que o jogo flui. O jogo é muito simples. E é muito agradável de se jogar. Como vocês conseguem ver. E agora é vez deste jogador. Existem praças? Existe. O jogador virtual vai então buscar esta praça aqui. Esta peça custa 0. E esta custa 1. E ele pega neste 1. Reserva. Reserva geral. Tirar esta peça. E vai colocá-la então aqui. Agora é a nossa vez de jogar. E agora o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Temos esta azul aqui que nos ia aumentar bastante. Porque se nós não formos buscar. Este jogador vai buscar. E vai aumentar muito a pontuação final dele. E eu acho que é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter que sacrificar então um cubinho. Vamos buscar esta praça aqui. E vamos colocar de forma a tentarmos fazer, por exemplo, mais uma zona de pedreira. Talvez assim. Acho que assim está bom. E agora terminamos. É vez do jogador aqui. Ele vai retirar a peça mais barata que é esta. E o turno deste jogador está terminado. E somos nós novamente a jogar. E acho que vou parar então a gameplay por aqui. Só explicar como é que é feita então a pontuação final quando vocês estão a jogar no modo solitário. Para o jogador a pontuação é exatamente a mesma. Como se fosse para um jogo de multijogador. Vocês têm que cumprir então os requisitos de cada um dos distritos. E depois multiplicar então aqueles que são legais com o número de estrelas que são então as praças. E vocês obtêm então a vossa pontuação final. E somam ainda mais um ponto por cada cubo. Um jogador virtual. A conversa é ligeiramente diferente. O que é que vocês vão fazer para calcular a pontuação do jogador virtual? Basicamente todas as peças que ele tem. Todos os distritos são consideradas como colocações válidas. E por isso só a título de exemplo. Por exemplo aqui nos aldeamentos. Aqui nas peças azuis. Ele tem então uma, duas, três peças azuis. Que são então apesar de não estarem juntas. São contabilizadas então como estando juntas para a pontuação final. E são multiplicadas também pelas praças. Isto é feito para todas as cores. Além disso, dependendo do modo que tu estiveres a jogar. Podes contabilizar as peças todas como se estivessem no nível 1. Podes contabilizar as peças como se elas estivessem todas colocadas no nível 2. Ou no nível 3. Tu é que escolhes então o nível de dificuldade que estás disposto então a jogar. Como eu disse, tu ainda podes juntar este modo solo e ao modo multijogador as variantes que o jogo apresenta. Cada distrito tem então uma variante que tu podes introduzir todas ou só aquelas que te sentires mais confortável a jogar. E acho que ficou perceptível como é que o jogo se desenrola. É um jogo bastante simples e é então esta a minha jogabilidade do Acrópolis. Aproveito também para vos pedir-se, se vocês quiserem ver, por exemplo, este tipo de jogos, a jogabilidade até ao fim, deixem nos comentários. É uma questão que eu tenho também curiosidade em saber da vossa parte. Se quiserem ver estes vídeos e a jogabilidade toda do jogo, deixem aí nos comentários que eu vou tentar transformar estes vídeos de jogabilidade em um playthrough completo. Tempo agora para eu dar então a minha opinião sobre este jogo Acrópolis. Começando então pelo que eu gostei, depois passando então para os pontos que eu não gostei tanto e termino então com a minha avaliação final, como já é habitual aqui no canal da Headboard Games. Então, relativamente aqui àquilo que eu gostei. Então, a simplicidade deste jogo, a simplicidade de regras é algo que eu não podia deixar passar inclaro. De facto, este jogo brilha em todo o seu esplendor nessa parte. É um jogo que tem somente duas ou três regras para vocês fixarem e depois, se tiverem alguma dúvida, vocês consultam até a cartão de referência que vocês recebem no início do jogo e basicamente é isto. No entanto, o jogo tem aqui aquilo que eu gosto, que é o jogo tem aqui boas decisões para vocês tomarem. Apesar da simplicidade de regras, tem aqui boas decisões para tomarem. E também a configuração que eles arranjaram para pôr sempre três tipos de edifícios aqui nas peças de cidade faz toda a diferença. E depois, cada distrito ter a sua forma de pontuar também dá ainda mais que pensar porque vocês não podem colocar as peças onde vos apetecem e há aqui partes que vocês têm que tentar enverdar. Acho que vocês têm aqui basicamente que selecionar um distrito onde vocês consigam apostar forte e depois tentar não ficar muito para trás nos outros, tentar andar ali a contrabalançar. Outro mecanismo que eu gostei muito que eles introduziram aqui no jogo foi então o mecanismo das pedreiras, onde vocês criam aqui um motor de produção de cubos, que é aquilo que vos permite ter mais possibilidade de escolha aqui das peças. Basicamente, isto é muito importante, principalmente para o fim da partida, já que se vocês ficarem sem pedras, vocês estão sempre limitados à peça que não tem qualquer custo. E isso vai estragar um bocadinho a vossa estratégia. E deste ponto de vista, acho que este mecanismo é muito simples também dentro da linha do jogo, mas que foi muito bem pensado e está muito bem introduzido aqui no jogo. Algo que eu também gostei então no jogo foi então as variantes que eles introduziram. Isto aumenta muito a rejugabilidade do jogo e permite com que tenhas diferentes experiências sempre que traz então este Acrópolis aqui para cima da mesa. Passando agora para os pontos que eu não gostei tanto aqui no Acrópolis. Aquilo que eu menos gostei é a forma de preparação do jogo. Acho que a editora complicou demais aquilo que é a preparação deste jogo, que é um jogo bastante simples. E durante o jogo, e eu aconselho que vocês façam isto, vocês selecionam as peças todas que são então para o número de jogadores que estão em jogo e vocês podem simplesmente formar uma pilha aqui ao lado, ou formar a quantidade de pilhas que vocês quiserem. E tem que ter só sempre a atenção quando vão repor, repor sempre com três peças. Acho que aquela ideia de dividir então as pilhas em 11, cada uma com três peças, acho que é complicar aquilo que não tem de ser complicado. Acho que simplesmente colocar as peças, alguns na mesa do jogo, e depois ir retirando sempre três, acho que se o livro de regras desse essa indicação, era, diria eu, uma forma mais fácil de colocar o jogo na mesa. Ponto de espaço da balança. Eu adoro este Acrópolis, não há outra palavra para descrever este jogo. A simplicidade dele, mas a profundidade que ele tem, as decisões que ele vos permite tomar, e a forma como eles integraram isto tudo, dando a cada distrito uma forma única de colocação, e é assim que vocês têm de os colocar para que seja possível pontuar, e depois as praças que aumentam a vossa pontuação, e depois também os níveis que vocês podem colocar as peças, que vai aumentar também o valor dos vossos distritos, é uma coisa sensacional. Depois as variantes que eles introduziram, outra coisa sensacional, aumentam muito a jogabilidade, e ainda para mais agora a editora disponibilizou o modo oficial solo, que está então no Board Game Geek. Não há palavras para descrever este Acrópolis. é um jogo de colocação de peças e também de organização do vosso território. É um jogo que vai muito na linha do Kingdomino. Aliás, se vocês analisarem ao promenor, vocês veem que são dois jogos muito semelhantes na sua essência. No Kingdomino vocês também têm diferentes tipos de terrenos, também têm depois os edifícios com as coroas, que é a forma como vocês depois obtêm pontos no fim da partida. As únicas diferenças são as peças, e aqui no Acrópolis vocês têm mais liberdade de construção. Não estão limitados somente ao primeiro nível, podem subir, e também não têm dimensões restritas para fazer então a vossa construção. Por isso, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Acrópolis, porque dá-me então esta liberdade, e tem também mais jogabilidade. Além disso, os componentes são de altíssima qualidade, é um jogo que vocês vão conseguir pôr muito facilmente na mesa, o jogo joga-se muito rapidamente, 25 minutos, acho que se vocês conhecerem o jogo, ainda conseguem jogar num tempo mais reduzido. É um jogo que está naquele ponto que eu adoro, que é um jogo simples, com profundidade, e que tem então aqui muita jogabilidade, para que vocês consigam ter sempre uma experiência diferente com este Acrópolis. E por isso, não podia deixar de receber aqui da Headboard Games, o selo de Aixeland. Este foi o teu vídeo de hoje, se gostaste, deixe-se ao gosto, subscreve o canal para continuares a acompanhar aqui o canal da Headboard Games. Quero também saber quais é que são então as vossas opiniões relativamente a este Acrópolis. Já sabem, da minha parte é tudo, espero que esteja tudo bem com vocês. Vai lá, ajudem o canal da Headboard Games a crescer, deixem o gosto, subscrevam, mandem para aí, enchem aí a caixa de comentários com aquilo que vos apetecer. Já sabem, da minha parte é tudo, até um próximo vídeo, e joguem muito.